Evangelho de Mateus 11, 25 a 27 E assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu pai Ninguém conhece um filho senão um pai, e ninguém conhece um pai senão um filho E aquele a que um filho o quiser revelar Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Que pelas palavras do Evangelho sejam apagados os nossos pecados